O Natal está chegando e a Decel preparou ofertas que até Papai Noel vai aproveitar. É só escolher uma de nossas lojas. A oferta que mais lhe agrada e ficar feliz da vida. Samsung J7 Prime de R$ 1.499,00 por R$ 1.199,00. LG K10 2017 de R$ 1.299,00 por R$ 799,00. Caixa JBL Flip 4 de R$ 649,00 por R$ 499,00. Carregador portátil Pineng 10.000 de R$ 129,00 por R$ 79,00. Frontal LG K10 de R$ 390,00 por R$ 249,00. Cabo para iPhone de R$ 49,00 por R$ 24,90. Frontal para iPhone com 40% de desconto. Caiu, quebrou, molhou, a Decel conserta. Nós temos a melhor assistência técnica do Estado em celulares e tablets. Na Decel é assim, tem promoção todo dia. Na Decel é assim, tem promoção todo dia. Vem para a aula, Decel, você também. Vem. 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 Vem.